E aí guerreiros e guerreiras, o Luiz Cis Costa aqui, quero fazer um convite especial para você. Terça-feira, dia 12, feriado, mas nós não vamos parar de estudar e se aprimorar na segurança privada. Às 20h30, 20h30 horário de Brasília, eu vou fazer uma live analisando mais crises e conflitos na segurança privada. Eu separei uma ocorrência aí bem emblemática que tem de gerenciamento de crises e nós vamos falar sobre essa temática que é tão importante e muitas empresas, escolas e vigilantes, profissionais de segurança, negligenciam esse assunto. Então, terça-feira 20h30, você tem um compromisso comigo no YouTube, nós vamos analisar uma situação de gerenciamento de crises e ver aí o papel do vigilante como o primeiro interventor nas situações de crise na segurança privada e em geral, beleza? Conto com você, o link da live está em algum lugar, ou embaixo, ou na descrição, ou no Histories, ou no Status. Pega o link aí.